Bom, agora nós conversamos com o Guilherme Borges, que é o técnico do Catiguar Tênis Clube, time de vôlei, e que fez uma campanha espetacular esse ano, vice-campeão mineiro, e as meninas choraram e tudo mais, em vista do resultado, mas foi uma conquista, e tanto, para o Catiguar, que enfrentou só feras do vôleibol feminino de Minas Gerais, né Guilherme? Parabéns para você como treinador do nosso Catiguar. Obrigado, a nossa equipe fez um bom rendimento, até superou as expectativas que a gente pensava quando entra no estadual, vai pegar só feras, como você acabou de falar, Minas, Marquinhos, Olímpicos, só time de BH, que tem estrutura ótima, e com a estrutura que nós temos, nós chegamos longe, tivemos um vice-campeonato, onde a gente chorou um pouquinho, né, porque ganharam um jogo na final de 2x0, e deixamos o time virar, mas, lógico, dentro das nossas limitações. Agora, o que a gente notou ali, exatamente isso, né, quer dizer, em outra circunstância, como a gente, eu até disse no portal da rede hoje, o Catiguar estaria comemorando muito o fato de ser vice-campeão mineiro, ou seja, a melhor, segunda melhor equipe de Minas Gerais, e perdeu para o atual campeão, que é o Olímpico, né, o que aconteceu foi que no primeiro sete você perdeu a Sama, né, que é a principal jogadora do time. É, aí, no caso, quando nós já entramos para a semifinal, eu já falei para as meninas, vocês já chegaram aonde já era o meu objetivo, e o que viesse para nós, lógico, a gente estava preparado para ser campeão. Tanto é que ganhou 2x7. Ganhou 2x7. Aí, fomos para a final, ganhando de 2x7, no meio do segundo sete, a Sama, que é a nossa ponteira principal, que até teve convocação para a Seleção Brasileira agora, ela foi, e ela torceu o tornozelo, e as meninas, no segundo sete, na verdade, eu falei para elas que ela voltaria, e acho que por isso que não deu uma recaída no segundo sete, elas conseguiram fechar o sete, fizemos 2x0, mas aí eu acho que a ausência dela no terceiro sete, as meninas sentiram bastante, porque achou que sem ela não podia, que sem ela não podia, lógico, que todas as outras jogadoras têm um mérito delas, e ela é uma das principais nossas. E o que eu notei foi o seguinte, é que a hora que ela entrou também, machucada, ela entrou sem confiança, e aí o time do Olímpico, inteligentemente, começou a jogar em cima dela. Foi, na verdade, nós tivemos a ajuda do Juninho, da fisioterapeuta, que estava lá na hora, ajudou a gente, fez botas para trás, reforçou, fez um exercício com ela para ver se ela conseguia, ela voltou para o jogo, mas o rendimento dela, em relação ao que ela rende, caiu, né? Bastante, e a gente não tinha como fazer nada, era tentar levantar a vasta do time para poder tentar a vitória, mas infelizmente não conseguimos. Bom, Guilherme, a única coisa que a gente tem notado, é que, inclusive, nós tivemos aí uma cobrança, é sobre a questão da sequência do trabalho. Porque o que acontece? Tanto no futsal, quanto no vôlei, o Catiguai é um grande produtor de atletas, revelador de jogadores. E aí, no vôlei, agora, vice-campeã mineira, chega no topo, vai ter que parar, porque dali para cima não tem mais, porque dali para cima também fica muito caro, né? Na verdade, isso vem do clube mesmo, porque todo mundo sabe que o Catiguai tem dois patrocinadores, nós somos formadores, e o Catiguai foi tudo com o peito, por conta própria lá, as despesas são altas, não somos iguais a todos os outros times que vieram aqui, que tem quatro, cinco, seis patrocinadores, tem patrocinador do governo, tem daquele Ministério do Esporte, tem tudo. Lógico, isso tudo a gente pode conseguir, só que dentro do Catiguai, como existe eleição de dois em dois anos, cada ano pode ser diferente. Então, a gente não tem como conseguir um patrocínio longo para cinco anos, para manter um juvenil, fazer até mesmo um adulto que possa disputar uma Superliga, uma Copa para a Superliga, algum campeonato assim, porque a gente não sabe como vai ser a continuidade que vai dar durante as pessoas que vão passar lá dentro da diretoria. E agora, essas meninas, quando estourarem a idade de infantil, o que vai ser feito aí? Na verdade... Para o time? É, na verdade, esse ano a gente tinha o infanto, que é o limite que até a gente consegue ir. E agora, as meninas já passam para o juvenil, essa do infantil desse ano, já vamos para o infanto do ano que vem. E a gente, na verdade, aqui no nosso interior, aqui não tem o que fazer. A gente começa a distribuir os meninos. Muitas das nossas meninas, tem cinco atletas nossos que já estão direcionados para algum time, para o estado de São Paulo, para o Marquinhos, para o Pró de Minas, Olimpo. Esses times já estão de olho para levar. É uma coisa que a gente não tem como segurar e eu acho que nem deve, porque o clube não tem estrutura. Vai perder a oportunidade da menina. É, porque a partir do momento que elas passam a disputar uma categoria superior de idade, ela passa a ter uma visibilidade maior, porque aí a visibilidade da própria imprensa passa a ser maior e dos próprios adversários passam a ser maior. Em quem já tem 17 para cima, 18, e aí a chance de ir para uma seleção brasileira mineira paulista é muito grande, né? É, isso aí é uma coisa que, igual, seja era assim, o atleta depois que você tem 17 anos, se for de família mais carente, para a irmã que começa a trabalhar. Aí não tem como ela já fazer um juvenil, um adulto, sem ter pelo menos uma ajuda de custo, ou ganhar essa cesta básica para ajudar em casa, ou ter uma escola particular, que às vezes ela não vai formar no vôlei, não vai conseguir no vôlei. Mas ela conseguir uma escola particular, ou fazer uma faculdade jogando vôlei, ela pode parar, porque ela vai ter um curso superior e vai falar, aí eu formei isso. Foi o vôlei que ajudou ela. Bom, primeiro, acho que você pode comemorar o ano de 2011, né? Porque não foi só essa categoria, vocês tiveram outros trabalhos aí que foram maravilhosos no vôleibol, né, Guilherme? É, eu acho que desde o início do ano, a gente tenta fazer um planejamento anual, desde preparação física, técnico, tático, tudo, saber as categorias que vamos entrar, onde nós podemos chegar. Eu acho que tirar um geral do ano, foi o infantil que foi esse time que foi visto, foi terceiro regional da nossa região aqui, no estadual, foi vice-campeão, no início do ano, já em janeiro, que foi a pré-temporada, o nosso infanto foi campeão da Olimpí, que é o Olimpíadas tem na cidade de Ibiá, e agora foi vice-campeão regional, perdendo para o Praia, foi nesta sexta-feira agora, lá em Uberlândia, e os dois times, o infantil e o infanto, estão disputando uma Olimpíada, que é realizada em perdiz, lá nós vamos lutar para tentar trazer o título e também o vice-campeonato, que os dois times são de chave diferente, vamos torcer para eles encontrarem na semifinal e na final. Legal. Guilherme, obrigado, parabéns pelo trabalho, do Catiguar Tênis Clube, diretoria, conselho, dos associados, porque o recurso que banca o time é tirado do clube, e para vocês aí, e especialmente para você que forma esses times. Então, parabéns pelo trabalho, você, a comissão técnica lá, e muito sucesso em 2012. Eu que agradeço, que igual a gente, toda vez que a gente faz algum trabalho e a gente é reconhecido pela imprensa, por todo mundo, a maior gratidão que a gente pode ter, fora disso, é reconhecimento. E agradecer também ao clube, a oportunidade lá, que acreditar no vôlei, que a gente vê que o nosso trabalho é bem feito, que a gente esforce o máximo possível, e vamos continuar, toda vez que for preciso, nós vamos estar ralando, para poder trazer mais títulos para o time. Seu pai, sua mãe, né? Ou os dois que gritos que são. Da vibração lá, a Marfisa, né? A mãe do Guilherme, que comanda a torcida. Ela põe fogo lá, e eu estava até brincando que, ela é líder de torcida do Catiguar, não falta jogo nenhum. Legal, obrigado, Guilherme. Ok, parabéns ao Guilherme, parabéns a todas as meninas do Catiguar, a gente mostrou aí, durante a entrevista, algumas fotos, né? Porque o jogo não foi gravado, então algumas fotos do jogo aí, e boa sorte para o Catiguar, parabéns a essas meninas, que merecem o aplauso do patrocinense, representou muito bem a cidade. E um beijo muito especial para a Camila, que é minha neta, levantadora e boa de bola. Boa de bola, que ela pode preparar, que ela vai prometer também. Aí, tá bom. Vai para a seleção, para a aposentadoria do vovô. É. Um abraço. Foi dada a largada. Capa de contrafilhão, filhazinho suíno, sete e noventa e oito quilo, achocolatado, nescau, oitocentos gramas, cinco e noventa e nove, fralda, turma da Mônica, pacotão, doze e noventa e oito, papel higiênico, personal trinta metros, seis e noventa e nove. Campeão no menor preço. Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Por que é a porta-voz da comunidade? Por que tem credibilidade? Por que tem qualidade na impressão? Por que investe em projetos sociais? Por que tem os melhores colunistas? Por que mostra a verdade? Por que é o único que circula duas vezes na semana? Por que é imparcial? Por que investe no esporte amador e na cultura regional? Por que tem mais vantagens para assinantes? Por que os classificados são grátis? Por que quem anuncia vende? Ufa! Gazeta de Patrocínio. O jornal que todo mundo lê. Compre móveis de qualidade sem sair do orçamento. Em patrocínio, as lojas Reon tem tudo em móveis e eletrodomésticos. Com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos. Sua família merece esse presente. Lojas Reon. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão. No acabamento. E agora, na pré-impressão com o CTP. Em patrocínio, gráfica real. A comunicação visual do seu empreendimento é fundamental para atrair novos clientes. Além da experiência e qualidade, Julinho Pinturas é a empresa mais tradicional do setor do mercado em banner, placa, faixa, painel, fachada, outdoor. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Fale com a Julinho Pinturas. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Obrigado.